Estamos aqui com Dom Luiz Fernando Lisboa, Bispo da Diocese de Pemba, em Cabo Delgado, Moçambique. Estamos aqui em uma praia a 28 graus e queremos saber de Dom Luiz que local é este e o que está acontecendo aqui. Bom, esse bairro aqui chama Paquitequete e é o lugar onde tem chegado os barcos com os deslocados que estão a fugir das cidades vizinhas e das ilhas. Já chegaram aqui cerca de 170 embarcações, talvez com os de hoje possa chegar a um número de 200, mas cerca de 10 mil pessoas já chegaram aqui e continuam a chegar. Algumas por causa dos ataques que sofreram, outras saem das suas aldeias preventivamente porque têm medo. É uma situação generalizada de muito medo, então as pessoas estão fugindo. Só que chegando aqui, encontra essas condições. Estamos dormindo sobre pendas improvisadas que ainda não foi visto um local para serem levadas. A maior parte delas são levadas pelas famílias, ou porque já tem familiares aqui, ou famílias que se comovem com a situação e acabam levando gente para casa. É uma situação muito difícil, mas ainda são centenas de pessoas que estão aqui, que dormem aqui na praia. Infelizmente já aconteceu casos de morte, tanto de gente que morreu no caminho, porque essas pessoas nas embarcações ficam às vezes 3, 4 dias no mar. Então chegam desidratadas, chegam doentes, já houve partos durante a viagem. Então é uma situação muito difícil, uma crise humanitária muito forte, para a qual nós pedimos, nós imploramos mesmo ajuda e solidariedade da comunidade moçambicana e da comunidade internacional. Obrigada.